Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é bom poder estarmos juntos para mais aventuras, descobertas, investigações e muita brincadeira. Como em todos os nossos encontros, primeiro precisaremos organizar alguns materiais. Para isso, peça ajuda para o adulto que mora com você. Materiais que vamos utilizar na proposta de hoje. Materiais para desenho, retalhos de papéis coloridos, tesoura sem ponta e cola. Música Se inscreva no canal! Tá bem, não? Ah, já sei. Olá, TomTom. Tudo bem com você? Olá, professora Sabine. Olê, olês e olás para vocês, crianças. Queria saber uma coisa. Vocês viram, por acaso, a gatinha Tantã? Ué, a gatinha Tantã... Gatinha... Ah, eu já procurei, 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 procurei mais uma vez, procurei de novo e não vi a gatinha por aqui. Pois é, por acaso... Já sei. Será que ela não está aí com vocês, crianças? TomTom, a gente queria muito ajudar, mas... Ó, as crianças estão falando que não encontraram a Tantã, não. Ah... Ah, ela foi fazer uma visita ao Totó. Combinamos que ela iria brincar com ele e que neste horário de agorinha mesmo, exatamente agora, ela estaria de volta. Hum... Então, não há motivo para preocupação. É. Para você ficar mais tranquila, que tal fazer uma videochamada para saber se a gatinha está bem? Que ideia geniante! Viu? Uhum. Ai, que ideia geniante fazer uma chamada para Tantã. Deixa eu ver. Eu lembro o número. Ah, eu lembro o número sim. É. Esse aqui. Oi. Oi, minha gatinha querida. Por onde você anda? Lembra que a gente tinha combinado? Eu estou muito preocupada com você. Dê notícias, por favor. Oi. Miau. 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 Oi, Tantão. Miau. Estou aqui, na cidade das Esmeraldas, brincando com meu amigo Totó, o cachorrinho da Dorothy. Dá um oi para o Tantão, Totó. Ó, 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 ó. Combinado, Tantão. Mata um beijo, um miau, para a professora Sabine e para as crianças. Agora que eu sei que você está com o Totó na cidade das Esmeraldas, brincando e se divertindo, eu quero te dizer uma coisa, brinquem muito e se divirtam, tá bom? E não se esqueça de me avisar quando estiver voltando para casa, tá bom? Um beijo, gatinha querida. O quê? Ah, mando sim, pode deixar. Um beijo. Agora que sabemos que a gatinha Tantã está super bem brincando com o Totó, vamos ver quais os caminhos que iremos percorrer para as nossas investigações, descobertas, criações e invenções. São muitos os caminhos, ruas e estradas que levam a gente para lá e para cá. Onde a gente mora, passeia, brinca e tantas outras coisas. Oi? Olha! Bem lembrado, crianças. Professora Sabine, as crianças lembraram do caminho por onde João e Maria passaram e viveram uma aventura e tanto. Ai, falando nesses caminhos, crianças. Sabe o quê, Tom Tom? Eu trouxe algumas imagens para a gente apreciar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 violeta, tudo isso eu faria se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, seria toda colorida. Teria casa amarela, casa vermelha, lilás, azul e laranja. Só não teria casa cinza, porque cinza é a cor da sombra. Mas teria casa verde, porque o verde é a cor da esperança. Teria também algumas casas malucas, uma de bolinhas, outra cheia de listras, uma pintada de rabiscos, outra toda xadrezinha. Tudo teria cor, o poste, a calçada, a lata de lixo. O céu seria sempre azul e a noite teria muitas estrelinhas. Assim seria essa rua, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho. Eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. Chamaria um monte de amigos, alguns parentes e até o meu irmão. São todas pessoas queridas, que eu gosto muito e amo do fundo do meu coração. O André moraria na casa ao lado, a Mariana na casa da frente. O Renato iria morar na esquina, o Marcelo no meio do quarteirão. Tudo seria diferente, tudo seria tão bom, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, a gente poderia correr, andar de bicicleta e brincar. Brincar de tudo o que a gente quisesse. Jogar bola, pular cela e barra manteiga, cabra cega, mãe da rua e pegador. Ah, quanta coisa a gente poderia fazer. Um dia quente, contar histórias embaixo da água. Em noite fria, fazer fogueirinha ao relento. Soltar pipas só em dia de vento. Em dia de chuva, brincar com barquinho de papel na enxurrada. Se essa rua fosse minha, teria feira toda semana. Lá eu compraria laranja, chuchu, abobrinha e banana. Teria muitas bancas de frutas, algumas de peixes, outras de verduras e legumes. Numa ponta da feira, teria uma banca de flores e na outra ponta, bem perto da minha casa, uma de biscoitos, bolachas e pão. Todo mundo compraria na feira da minha rua. E uma coisa garanto, não seria uma feira cara. Tudo seria bem baratinho na feira da minha rua, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, teria festa de São João, com quadrilha, foguete e quentão. A gente faria fogueira, mandaria correr elegante, só não soltaria balão. Todo mundo ajudaria do jeito que pudesse. Dona Geni, a mãe do André, faria pipoca. Dona Maria, a canjiquinha. Seu Otávio, tocaria sanfona. E as crianças, todas juntas, pendurariam as bandeirinhas. Seria uma festa daquelas, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, não teria poluição, não teria barulho demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça, não passaria por lá. Ônibus, moto e caminhão barulhento, nem pensar. Papel de bala e palito de sorveio, a gente jogaria no lixo. Um cesto perto de cada poste. Seria uma rua limpinha, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, seria desse jeito que você acabou de ver. Bem bonita, com muitas flores. Colorida, alegre e com todos os meus amigos. É, a minha rua seria bem assim, sem tirar nem pôr. E se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Qual seria o jeito dela? Como é que ela seria? Muito bonita a sua rua. Muito bonita a minha também. Mas eu penso que seria mais bonita, se em vez de ser só minha, ou em vez de ser só sua, essa rua fosse nossa. Nossa! Que encantamento as coisas que o Eduardo Amos faria se a rua fosse dele. É. E vocês, crianças? O que fariam se a rua fosse de vocês? O quê? Uma rua de chocolate? Parece apetitoso. Hum, rua de confetes? Que sensacional, crianças! Tom, Tom, e se nós criássemos a nossa rua? Ah, que geliante, professora Sabine! Agora que a nossa imaginação está pronta para as nossas criações e invenções, vamos separar e organizar nossos materiais de desenho, nós aqui e vocês aí, combinado? Materiais organizados. Então agora é mãos à obra. Isso mesmo, mão na massa, né, professora Sabine? Isso mesmo. Ah, e lembrando, nós estamos com folhas bem grandes, mas lembram daquela dica que eu sempre dou para vocês? Verdade. Se você não tiver uma folha deste tamanho, você pega a folha de sulfite e emenda uma na outra até o tamanho que você desejar. Então vamos lá, dispensar. A minha rua vai ser de... Isso mesmo. A minha rua... A minha rua... Hum, já sei. Então eu vou passar uma outra canetinha, porque essa canetinha está... Eu posso passar essa caneta por cima. Nossa, vai ficar uma... Rua muito linda. Ah, e a minha rua sabe como vai ficar, senhorita Tontó? Hum. Vai ficar uma rua muito sonora. Ah, é mesmo? É mesmo. Ah, eu não estou contando. Não a rua comigo, assim. Ah, eu estou contando. Ah, eu não. É isso mesmo. Eu estou dando uma espiada professora Sabiri e tem cada rua diferente. Que legal. E essa caneta aqui também está bem fraca. Eu vou fazer uma espécie de espécie. E assim... Obrigado. Aqui tem as estrelas, tem os movimentos, deixa eu ver aqui mais. Ah, aqui tem que ser. Aqui tem essa, aqui tem essa. Aqui vai ser essa tecla aqui. E aí, aqui. Nossa. Vou pintar aqui. Ah, eu estou quase terminando a minha roupa. Ai, mas já, minha senhora está contando? Eu aconselho. Ah, eu ainda não. Aqui, vou pintar aqui também. Sabe o que eu acho mais interessante? Porque às vezes você não tem uma ideia já no começo. Aí você vai fazendo e a ideia vai surgindo. É bem isso mesmo. E tudo bem se surgir uma ideia e você tiver que começar tudo de novo. É, às vezes a gente muda de ideia, inclusive, no meio do desenho, né? Isso mesmo. Ou então a gente pode fazer mais que um desenho também? Pode. Pode. Isso. E agora, nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui. Ai. Hum. Isso mesmo. O que? A gente estava pensando alto. Hum. É. Pensando com umas botões. Aí. Pronto, senhorita Tontão. Pronto, senhorita Tontão. Pronto, senhorita Tontão. Mas já, senhorita Tontão? É. Agora estou dando aquela última analisada para ver se está faltando alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que não. E agora está tudo certo. É. Isso mesmo. Aí. Assim. Aqui. Um. Um. Deixa eu ver aqui. Um. Hum. Boa. É. Terminei. Hum. Já. Ih. Deixa eu ver as crianças. Será que elas já terminaram também? Ah. Acho que sim. Ah. Tem rua. É. Já tem rua pronta aí. Tem rua pronta. Tem. Tem sim. Mas tem rua que está no processo. Também. Eu vou terminar aqui e eu vou mostrar a minha rua. Tá bom? Ok. Tá? Uau. Olha só a minha rua. Uau. Que rua mais colorida, senhorita Tontão. O que que tem nessa rua? Essa rua é a rua festiva. Hum. É uma rua de festa. Uma rua com música, uma rua com dança, com brincadeiras. Então em cada lugar que você vai tem uma proposta de brincadeira. Aham. Olha. Que legal. Aqui é pra você dançar em círculos. Hum. Olha. Você vai dançando em círculos, fazendo movimentos circulares com o seu corpo. Aqui onde tem as estrelas é para você pular. Hum. Pular, pular, pular. Que legal. Aqui ó. É uma estrada onde você pode caminhar, 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 até chegar aonde você vai ligar os pontos e criar uma coreografia com o seu corpo. Com vários movimentos. E sabe como que você cria essa coreografia? Juntando os pontos. Ó. Ah, que legal. Sabe aquela brincadeira de ligar os pontos? Hum. Só que aqui você vai ligar os pontos para saber para que lado você vai na hora de dançar. Pode fazer um quadrado, pode dançar em formas geométricas. Então a minha rua é uma rua festiva. Ai, que legal. É a rua da... Linda sua rua. Que pode ser assim, pode ser assim e também pode ser assim. É do jeito que... Isso, do jeito que você quiser, né? Ou imaginação. Você pode começar pelo fim ou terminar pelo começo. Ah, isso é muito lindo. É, poético, né? Eu já acordei poética. Pois é, eu tomei. Já sei, porque eu tomei sopa de letrinhas ontem. Ah. Sempre quando eu tomo sopa de letrinhas, eu fico bem inspirada para fazer poesia. E olha só, eu tenho que terminar o meu desenho aqui, enquanto eu tô vendo que as crianças também, né? Tem uma outra criança que também tá terminando. e eu já mostro para vocês, ok? Agora sim, Tom Tom e Crianças, terminei a minha rua. Uau! E olha só como ficou a minha rua. Hum? É uma rua piano. Hum? Conforme você vai caminhando... É pra andar pianinho. Ah, não é? É. Não necessariamente pianinho. É, eu sei. É que eu lembrei que a minha avó fala, anda pianinho. é, é, é. E aí, conforme você vai andando, o som vai acontecendo, a música vai acontecendo até você chegar. Tum, 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 tum... Na verdade, é uma rua infinita. Não tem fim. Sensacionais as ruas que vocês, crianças, inventaram. Dá uma vontade de passear por cada uma delas. Tem rua de tijolos de golaxa, de tampas de garrafa. Que legal! Tem estrada de jujuba e de tijolos coloridos. Tem estrada reta, curva e até espiral. São tantas as possibilidades de representar as ruas, estradas e caminhos que a gente sempre se surpreende. Tanto com os caminhos reais, quanto os da nossa imaginação. Vendo tantas representações e criações de ruas, estradas e caminhos, me lembrei que muitos artistas representam em suas obras os caminhos, ruas e lugares. Alguns reais e outros da imaginação. Inclusive, em algumas obras, a gente é que imagina o caminho. Vamos caminhar os olhos nessas imagens? Vamos! Que passeio incrível meus olhos fizeram! Meus olhos viram e imaginaram. Algumas crianças estão dizendo que a primeira imagem lembrou uma grande cidade com suas ruas. Inclusive? Hum! Ah, escuta só, professora Sabine. Tem criança dizendo que imaginou os carros e caminhões passando nessa rua. E que tal a gente apreciar essa obra de novo? Essa obra se chama Victory Boogie Woogie e foi feita pelo artista Pierre Mondrian. Depois que as crianças falaram que imaginaram os carros passando pelas ruas, eu fiquei imaginando as coisas que estão nas ruas. Sabe, Tom Tom, que tem criança dizendo que uma coisa está dentro da outra? Como camadas, professora Sabine? Ah, é assim como quando a gente vai pesquisar no Google Earth. É Hamworth. Exatamente, Tom Tom. Eu trouxe um experimento com esse programa para vocês apreciarem, crianças. Vamos ver? Um, dois. Um, dois. Um... Um, dois. Um, dois. Um, dois. Eu estou maravilhada com esse experimento. Sabe, professora Sabine, que as crianças e eu lembramos de uma música que também mostra isso? As coisas dentro das coisas. Ah, acho que sei de qual música vocês lembraram. É a música Hora Bolas, do Palavra Cantada? Acertou em cheio. Vamos ouvir? Vamos. Oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde que ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? É dentro da cidade. Onde está a cidade? Do lado da floresta. Onde está a floresta? A floresta está no Brasil. E onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano. Cercado de oceano e das terras mais distantes. Do outro planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Olha só, senhorita Tom Tom. Divertido, né? Tem criança falando que quer que a gente toque mais uma vez e cante junto mais uma vez com as crianças. Sabe por quê? E olha só o que eu estou ouvindo. Para elas poderem tocar os seus instrumentos, os seus objetos sonoros. Isso mesmo. Então já estão todas preparadas com os objetos sonoros ou com instrumentos de bandinha ou com... Um balde, tampa de panela, colheres. Isso mesmo. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos. Deixa eu me organizar aqui. Oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde que ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. E onde está a cidade? Do lado da floresta. Onde está a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano. Cercado dos oceanos, das terras mais distantes, de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Ai, que legal. Que incrível, né, crianças? Oi? Hã? Que ideia geliante que vocês tiveram. Olha só, Tom Tom. As crianças estão sugerindo que a gente represente a rua dentro do bairro, dentro da cidade. Dentro do estado, que está dentro do país, que está dentro do planeta. Adorei! E que tal se a gente fizesse essa representação com uma colagem? Demais! Vamos separar e organizar uma folha que será o suporte, né? Para retalhos de papéis coloridos, tesoura sem ponta e cola. Materiais organizados. Então, agora, como é que é, senhorita, Tom? É, mão na massa. Quer dizer, mão no papel. Hum, isso é isso. Agora a gente vai recortar todos os elementos para depois colarmos uma coisa dentro da outra. Ah! Eu vou começar, por exemplo, já tenho cortado aqui o meu planeta Terra. Ah, que legal! Eu também! Ah, criança, se vocês não tiverem esses papéis grandes, coloridos, igual a gente tem aqui, não se preocupe. Você pode utilizar os papéis que você tem na sua casa e pintá-los, deixá-los bem coloridos. É. E sabe o que eu estou fazendo aqui com o meu celular? O quê? Então, eu estou procurando o Brasil. Ai, o Brasil! É, para ver qual é o formato do Brasil, para poder recortar, para colocar no meu globo terrestre. Ai, que legal! Posso ver também? Pode, deixa eu só pesquisar aqui. Ah, boa ideia, senhorita Tom Tom. Aí a gente pode desenhar. Vamos ver. Onde ele está? Aqui. Ah, eu acho que eu já tenho. Ah, aqui, ó. Achei um bonito, bem colorido. Hum. Olha lá. Ah, que legal! Deixa eu ver, então. Vou desenhar aqui, um lápis bem fraquinho, para depois eu poder recortar em cima. Hum. Muito bem. Ah, aqui, então. Como é isso? Verde no verde. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que papel grandão. Ah, vai ficar bem grandão. Um. 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 Aê. Vou desligar, tá? Ah, ok. Isso. Muito bem. Ligando aqui. Aqui. E aqui. Vamos cortar o Brasil. Depois eu vou fazer a minha casa. O Brasil é grande até para recortar, é verdade, senhorita, conforme eu sou. E você não precisa fazer isso de uma vez só, né, professora Sabi? Você pode ir fazendo aos poucos, colar no outro dia. Aí eu vou fazer a minha casa. Esses restinhos aqui de papel eu vou guardar para a nossa próxima proposta. Deixa eu ver, que eu vou fazer. Depois eu vou fazer eu. Você vai fazer a sua casa? Vai fazer a sua casa? Vou fazer a minha casa e a minha casa. Vou fazer a minha casa. Vou fazer a minha casa e a minha casa. Vou fazer a minha casa e a minha casa. Vou fazer a minha casa e a minha casa. Já vai começar a colar? Não. Vou primeiro recortar. Tá. Eu só montei a minha casinha. É, então a casa já dá para colar, né? Sim. Então, ok. Ok. Vou pegar aqui. Aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. O que é isso? Então, eu vou colocar aqui um pouco. Agora eu vou fazer eu, 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 sim, eu. Muito bom, senhorita Tontão, sabe o quê? Eu acho que eu vou usar umas canetinhas. É? Uhum. Pra fazer um detalhe. Um detalhe muito importante, e aí eu terminei. Tá. Eu também, tá pouco. Estou bem, eu não. Aí. Olha, muitos recortes. Saindo ali, olha, que legal, criança. Acho que eu terminei. É? Só colar. Mas você não fez você? Não. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Eu fiz. Aí nós trazem quanto é termino. Tá. Eu fiz o planeta Terra. Aí, claro, eu fiz o meu país, que é onde, né, onde a gente mora, o Brasil. Aí, eu fiz a minha casa. Aí, eu fiz uma ilha que eu gosto muito. E aí, ao redor da ilha, tem muita areia. E aí, tem o mar. Vou colocar assim. Aqui é o mar mais raso. E aí, o mar escuro, o azul escuro, é o mar mais fundo. E aí, eu terminei com a bola. A bola. A bola da música. Olha só. Olha aquela bola. Como eu gosto muito de brincar de bola, foi isso que eu fiz. Será que eu posso começar a colar? Vou começar a colar. Acho que sim, né, professora Sabia? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, o planeta. Eu também já vou colar. Depois, o nosso país. E uma coisa tá dentro da outra. Daí, a minha casa, que é lá embaixo. Lá no sul. Ou melhor, aqui no sul do nosso país. Tá vendo? Já vou colar o Brasil aqui. Ih, eu estou escutando o relógio, senhorita Tonton. Hã? Ó, o relógio. É? Olha lá, com as crianças, senhorita Tonton, o relógio. O relógio. Olha. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora da gente ir pra nossa casa aqui, ó, no mapa. É, então. Só colar aqui, já vou pra minha casa. Uau. Nossa. Bom dia. Olha só, crianças. Olha só, crianças. Como ficou? A minha casa. O nosso país. A minha casa. A boa. A ilha, que eu gosto muito. Faz muito tempo que não vou. Aqui areia, aqui água rasa. Onde dá pra mergulhar, sabe? Onde não é tão profundo. Ficou assim. Ah, e o meu ficou assim, ó. Hum. A terra, o Brasil, aqui algumas ilhas, a minha casa e eu com o meu chapéu perto da minha casa. Uau. Que chapelão. Eu só adorei. E você tá ocupando o Brasil todo. Extraordinárias as colagens que vocês, crianças, fizeram. Quantos lugares e caminhos incríveis, não é mesmo? Tantos caminhos e lugares que até me senti como a Alice no País das Maravilhas. Que depois de se perder, não sabia exatamente para onde queria ir. Inclusive, ela encontrou uma lagarta que fez uma pergunta curiosa. Quem és tu? E sabem o que a Alice respondeu? Que tinha mudado tantas vezes que já nem sabia mais quem era. Mudar e ser outra pessoa é uma brincadeira que as nossas amigas. Cada vento, Woody e Fofis gostam muito. Elas enviaram para a gente um vídeo mostrando como elas brincam. Meninas, vamos brincar de escadinha? Eu sou a Profe. Eu sou a Profe. Mas se você é a Profe, eu vou ser a... Eu posso ser você, Woody? Cada vento, se você vai ser eu, então eu vou ser você. Pode dar. Meninas, traga os seus materiais para eu. A Profe. Posso higienizar. Higienizar? Woody, se você é eu, você deve saber muito bem que higienizar é limpar. Ah, lembrei que eu aproveito. Obrigada, Profe. Ô, Profe. Profe Fox. Profe Fox. Profe Fox. Profe. Oi. Higienizar aqui atrás da minha orelha. Ô, Cartavento. Se você é eu, você toda vez que toma a doença, lava atrás da minha orelha, né? Uau, uau, uau. É, é que eu, como eu, Cartavento, também lava atrás da minha orelha, né, Woody? Ah, sei não, hein? Sei não. Quando eu crescer, eu quero ser o Profe. E eu, quando eu crescer, eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser a Woody. Ô, Cartavento, você é minha amiguinha. Mas olha só, eu posso voltar a ser eu? Porque não é fácil em Cartavento, não, hein? Posso. Tá, tá bom. Você volta a ser você. E vamos fazer uma promessa, gente. Uma promessa de gente grande. Sim, quando nós crescemos, nós, cada um assim, vai ser... Você, a gente mesma, tá? Mas, a gente vai ser sempre amigas. E eu só, a gente também. Mas só se for de dedinho. Dedinho com o dedinho, ó. Jurado, juradinho. Olha, eu tenho. É, pra você. Sabe, professora Sabeli, que eu estava pensando quando a gente fez uma coisa dentro da outra? Que o fim está no começo e o começo está no fim. Olha. É, mas você está poética. Hoje eu estou poética, estou filosófica hoje. E pensando em fim e em começos, hoje nós vamos terminar o nosso encontro de hoje. Para, da próxima vez, começarmos um cheio de descobertas, criações e invenções. Ai, adorei. Eu não quero, mas preciso ir. Coisa boa nesse dia a gente poder sorrir. Na lembrança guardar tantas histórias pra nos encantar. Na lembrança guardar tantas brincadeiras pra nos alegrar. Ficamos agora só com a canção. Em qualquer momento lembrar, sentir a emoção. Lá no fundo do coração. Tchau, tchau. Até breve a gente diz. Tchau, tchau. Bora lá ser feliz. Tchau, tchau. Até breve a gente diz. Tchau, tchau. Bora lá ser feliz. Tchau, criança. Tchau.